A Polícia Federal prendeu hoje de manhã o ex-secretário de saúde do Rio, Sérgio Cortes, e mais duas pessoas. As investigações apontam desvio de 300 milhões de reais de dinheiro público da área da saúde. A operação, batizada de fatura exposta, é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. A reportagem é de Paulo Mário Martins. Eram seis horas da manhã quando os agentes da Polícia Federal e os procuradores do Ministério Público Federal chegaram ao prédio onde mora Sérgio Cortes, ex-secretário estadual de saúde do Rio, no governo Sérgio Cabral. Eles ficaram mais de três horas na cobertura. Depois, os carros da Polícia Federal entraram na garagem e Cortes saiu levado no banco de trás. Ele usava um boné. Outra equipe seguiu para a casa do empresário Miguel Esquim. Ele é o dono da empresa Oscar Esquim, fornecedora de equipamentos hospitalares para o Instituto de Traumatortopedia, onde Sérgio Cortes foi diretor por quatro anos e para a secretaria estadual de saúde. O terceiro preso foi o empresário Gustavo Estelita, ex-gerente comercial da Oscar Esquim e sócio de Miguel Esquim em outras empresas. Ele é vizinho de Sérgio Cortes. Os três são acusados de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De 2007 a 2016, as investigações apontam um desvio de 300 milhões de reais em contratos do INTO e da Secretaria Estadual de Saúde. A denúncia veio da delação premiada de César Romero, que foi subsecretário de saúde na gestão de Sérgio Cortes. Em 2010, César Romero foi exonerado do cargo pelo próprio Sérgio Cortes, acusado de corrupção e superfaturamento na manutenção de ambulâncias e de carros usados no combate à dengue. Além das prisões, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-secretário em Mangaratiba, no litoral sul do estado. As três prisões são preventivas e, segundo o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, foram decretadas para evitar que os suspeitos continuassem desviando recursos, ocultando e lavando dinheiro do esquema investigado. O juiz destacou ainda uma informação que considerou gravíssima vinda do depoimento de César Romero. O delator afirmou que Sérgio Cortes já esperava ser preso e, por isso, retirou obras de arte e objetos de valor que tinha em casa. Ele afirmou ainda que o ex-secretário teria pré-agendado uma cirurgia na coluna. Assim, caso a prisão dele fosse decretada, ele teria argumentos para pedir liberdade provisória para fazer o tratamento. Então, nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro com novas informações dessa operação com o repórter Bete Luquezzi. Boa tarde, Bete. Oi, Sandra. Boa tarde a todos. Daqui a pouco, os três presos vão para o Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito. A gente ainda não sabe para que presídios eles serão levados. A Justiça também determinou na operação de hoje o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e três de condução coercitiva, quando as pessoas são obrigadas a virem aqui à sede da Polícia Federal e podem ou não prestar depoimento. As investigações revelaram também que esse esquema fraudulento começou em 2002, dentro do INTO, o Instituto Nacional de Traumato e Ortopedia, e depois, em 2007, foi levado para a Secretaria Estadual de Saúde. O ex-secretário, Sérgio Cortes, é acusado de ser o chefe do esquema. Sérgio Cortes foi diretor do INTO, o Instituto Nacional de Traumato e Ortopedia, de 2002 a 2006. Ele fez uma revisão de contratos e denunciou compras ilícitas feitas pelo Instituto com dinheiro público e diz ter sofrido ameaças. A polícia investigou a invasão ao gabinete dele e encontrou um paletó amarrado a uma gravata, simulando um enforcamento. Sérgio Cortes foi secretário estadual de saúde, a convite do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, cargo que ocupou até dezembro de 2013. Sérgio Cortes participou do episódio, que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos, em que ele e Sérgio Cabral aparecem num restaurante de luxo em Paris, em 2009. Tanto na administração do INTO, quanto na Secretaria de Saúde, as ações de Sérgio Cortes foram investigadas. A Controladoria Geral da União apurou indícios de superfaturamento nos contratos entre um Instituto de Traumato e Ortopedia e empresas de alimentação. Em 2013, ele chegou a ser condenado pela Justiça do Rio por usar verbas destinadas à saúde em propaganda. Sérgio Cortes não ocupa hoje nenhum cargo público, trabalha na direção de uma rede de hospitais do Rio. O Ministério Público Federal afirma que o esquema denunciado hoje desviava dinheiro usado na importação de equipamentos médicos. A reportagem é de Carlos Delanoi, Arthur Guimarães e Cirilo Júnior. A investigação chegou à saúde e descobriu que o esquema, chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, não estava restrito às obras públicas. De acordo com um dos delatores do esquema, César Romero, os cartéis eram organizados pelo empresário Miguel Esquim e funcionavam da seguinte forma. O INTO e a Secretaria Estadual de Saúde abriam licitações para compra de equipamentos e próteses de empresas no exterior. Os dois órgãos públicos pagavam valores, incluindo as taxas e impostos de importação. Mas os produtos entravam no Brasil em nome do INTO e da Secretaria, que são isentos de impostos. A diferença de cerca de 40% era recebida pelas empresas estrangeiras e depositada como propina em contas fora do Brasil. O dinheiro ia para a conta em nome de Miguel Esquim no Bank of America, nos Estados Unidos. E depois era distribuído para Sérgio Cortes e para o próprio César Romero. Fazendo esses cálculos em cima desses valores das importações do INTO e da Secretaria Estadual de Saúde, de 2007 a 2016, e as contratações e vendas que nós conseguimos identificar, que não são todas, obviamente por conta que a nota fiscal eletrônica, por exemplo, só tem a partir de 2010, nós chegamos a um valor que teria sido desviado de cerca de 300 milhões de reais. A fraude continuou mesmo para sair do Sérgio Cortes, pode ser maior. Além da fraude na importação, todos os contratos rendiam 10% para a organização criminosa, comandada pelo ex-governador Sérgio Cabral. De acordo com o pedido de prisão do Ministério Público Federal, 1% ia para César Romero, 2% para Sérgio Cortes, 5% para Sérgio Cabral, 1% para alguém cujo nome não foi revelado do Tribunal de Contas do Estado, e 1% para alimentar o esquema. Na operação que prendeu Sérgio Cabral em novembro do ano passado, o Ministério Público Federal encontrou diversas anotações sobre o caixa do esquema criminoso. Há várias menções ao codinome Xerife, que segundo os procuradores, pagaria uma mesada de 450 mil reais para a organização criminosa. Xerife é o codinome de Miguel Esquim. De acordo com as investigações, Miguel Esquim mantinha influência sobre o INTO e a Secretaria de Saúde Estadual há mais de 20 anos. O Ministério Público afirma que o empresário organizava os fornecedores para pagar propina às autoridades do governo. O delator César Romero gravou alguns diálogos com Sérgio Cortes sobre o esquema de propina e entregou aos investigadores. Um deles foi no dia 8 de março deste ano. Sérgio Cortes foi ao escritório de César Romero para combinar o que os dois poderiam falar numa possível delação premiada. O ideal é que pelo menos a gente tenha alguma coisa parecida. Porque se ele falar de ABCD e eu falar de CDFG, porque A e B eu não falei e FG ele não falou. De acordo com os procuradores, as provas apresentadas por César Romero demonstram a clara intenção de Sérgio Cortes de combinar fatos a serem revelados às autoridades para embaraçar as investigações dos crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral. Não é algo setorizado aqui no Rio. O governo Cabral roubou dos cofres públicos em todas as áreas e até o final do ano a gente vai mostrar isso. E essa é mais uma perna do esquema criminoso que se instalou aqui e subjugou as instituições no estado do Rio de Janeiro. A assessoria da empresa Oscar Skin disse que ainda não teve acesso à investigação, mas negou o envolvimento em práticas ilícitas. As defesas de Miguel Skin e Gustavo Estelita também negaram as acusações. O INTO afirmou por nota que todos os seus contratos passam por licitação, conforme a lei, e que vai tomar medidas cabíveis quando tiver acesso ao processo. Nós não conseguimos contato com as defesas de César Romero, de Sérgio Cortes e de Sérgio Cabral. A rede DOR de hospitais disse que, diante dos fatos ocorridos hoje, decidiu desligar Sérgio Cortes, da diretoria da rede. E que os fatos citados na investigação são anteriores à sua contratação, que aconteceu em junho de 2014. E ainda nessa edição a gente volta com mais informações sobre essa operação no Rio de Janeiro. E a gente volta com mais informações sobre essa operação no Rio de Janeiro.